olá meus amigos do youtube boa tarde olha eu aqui mais uma vez trazendo pra vocês agora a minha nova bomba que eu tô projetando fiz ainda não eu tô projetando encontrei é dois pedaços de estampa daquelas bombazinha manual ali na rua eu fui eu disse eu vou fazer uma projeto aqui pra eu montar uma bomba eu guardei já faz dias que tá guardado parece um foguete lá da guerra né mas não é não é o projeto de uma bomba quando ela vem no poço o cano dela é bem curtinho não tem isso aqui é só essa peça aqui e essa só que elas são nesse sistema essa parte aqui pra baixo e ela puxa água por esse lado e essa parte aqui pra cima aí que que eu vou fazer aí eu vou fazer diferente eu vou fazer com essa parte aqui pra baixo e essa pra cima aqui vai ser fixada numa madeira e eu pus esse tê de 75 esse pedaço de cana aqui 50 centímetros de cana de 75 aqui embaixo eu coloquei um pedacinho de cana de 75 para encaixar aí eu vou pôr um retentor pode até aproximar mais a câmara aqui aí eu vou como eu inverti ela eu vou pôr aqui uma redução encaixar e eu vou botar ela pra sair água pra puxar água por aqui a água vai entrar por aqui e vai soltar por essa parte aqui isso aqui eu posso modificar posso botar de lado pra um lado ou pra outro não ficar na mesma direção aqui tá puxando a água vou colocar dois parafusos aqui um aqui de um lado e outro do outro colocar pra apertar pôr os retentorzinhos aqui de borracha pra não vazar aqui eu vou colocar um aqui eu vou colocar um ferro pra fazer o pistão né a saída do pistão eu acredito que vai ser show então tá aqui o nosso projeto quando ela estiver pronta eu vou estar apostando pra vocês né pra ver como ficou vou testar ela puxando água aí eu digo não vou jogar fora eu vou reutilizar esses pedaços e a gente vai fazer aqui uma bomba caseira pra puxar água de poço então aí o nosso projeto na medida que a gente for desenrolando a gente vai vai mostrando pra vocês aí do youtube minha mesa aqui tá toda bagunçada isso aqui é mucunã a gente junta lá nos matos isso aqui serve pra gente botar o pé fazer um artesanato de porco eu tenho alguns vídeos já de artesanato de porco aí você pode botar os pezinhos lixa um pouquinho e coloca os pezinhos né três pezinhos é o suficiente você coloca e faz aí um porta joia coisa assim parecida esse aqui eu serrei pra fazer um abajur eu já tenho algumas coisas feitas da base do coqueiro ou seja a base do coco da casca do coco aqui você pode pegar um coco como esse aqui e furar buraco assim desse tamanho e você sai botando essas tampinhas de garrafa tá encher de tampinha de garrafa pôr uma lampa dentro e fazer um globo colorido né você coloca várias cores que você quiser e faz um globo colorido então tá aí gente meu abraço tamo junto tamo de volta aí tamo junto quem não é inscrito no canal se inscreve aí dá um joinha dá uma força pra gente aí e vamos pra frente tamo junto valeu galera um abraço